Olá, crianças! Tudo bem? Vocês acabaram de ter uma aulinha muito boa, na verdade, sobre o quanto a prece nos faz bem. Então, agora, nós vamos colocar isso em prática. Sabe como? Deixa eu pensar. Através do culto do Evangelho no lar. Isso mesmo. Então, aí, como os nossos bebês ainda são muito pequenininhos, nós vamos pegá-los no colo. Ou até mesmo podemos deixá-los, assim, do nosso lado, no bebê conforto, no colchonete. Vamos buscar aí na nossa casa? Ó! O nosso Evangelho. Isso mesmo. E vamos abrir, né? E já deixar preparadinho aqui do nosso lado, ó. Copinho. Uma jarra de água. Mas, pra que isso? Pra que a gente possa fazer o nosso culto. Isso mesmo. Porque, através do culto, a gente vai fortalecer a nossa ligação com Deus e com o nosso irmão Jesus. E essa ligação, através da prece, ela vai deixar o nosso lar todo cheio de harmonia e de muita paz. Tá bom? Então, vamos começar? Então, quando nós iniciamos um culto, a gente inicia pela prece. Então, vamos lá? Deus de infinito amor, de infinita bondade, abençoe, Senhor, a todas as crianças, a todas as pessoas que estão necessitando do seu amparo, do seu amor. Abençoe todos os lares, a todos os vizinhos, a todos que precisam dessa sua luz, desse seu amor incondicional. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Isso mesmo. Depois da prece, nós vamos fazer uma leitura do evangelho. Então, vamos lá. Sim, todos vós, pessoas de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, ao observardes os mundos espalhados no infinito, partem cruzada contra a justiça e a iniquidade. Ide e aniqualai, esse culto do bezerro de ouro. Ou se dissemina a cada dia mais. Ide, Deus vos conduz. Pessoas simples e ignorantes, vossas línguas se desatarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. Que populações atentas acolherão com alegria vossa palavra de consolação, fraternidade, esperança e paz. Então, o que o nosso mestre está dizendo aqui? Exatamente, ele está falando sobre a importância de todos nós, assim como os discípulos, estarmos preparados para pregar, para falar os ensinamentos de Jesus. Então, ele fala aqui, ó, ide e pregai. Vamos, todos, vamos aproveitar os ensinamentos que estamos aprendendo. Vamos ensinar os nossos amiguinhos a importância de amar a natureza, de respeitar a Deus. Vamos, de casa em casa, se for preciso, ó, ide e pregai o evangelho de Jesus. Olha só que lindo, ide e pregai, não vamos perder a oportunidade, crianças, tá bom? Então, agora, nesse momento, nós vamos fluidificar a nossa aguinha. Vou colocá-la aqui, ó, no copo. E vamos fazer a prece de encerramento. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, imaginar que todos os nossos amiguinhos espirituais que aqui se fazem presente, estão colocando nessa aguinha todos os remédios necessários. E assim, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Papai do Céu. Muito obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Que assim seja. Beijo. E não se esqueçam, ó, vamos beber a aguinha e agradecer.